Segura aí, segura aí, pessoal! Maninho da Bona Expresso e eu tenho um convite muito especial a cada um de vocês. Dia 24 de maio, domingão, a partir das 18 horas, a gente vai fazer uma live muito bacana para cada um de vocês. Live beneficente e você não pode perder, tá bom? Se inscreve no nosso canal para ficar ligadinho, porque vai ter muitas novidades!